A CIDADE NO BRASIL Nossa, foi bizarro. BOOM! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Boa! Jack Joyce. Peraí, você me conhece? O que está acontecendo? Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você está bem. Você quer mesmo se meter nessa confusão? É contra as leis da física. Eu tenho direito a ficar confusa. Tá, meu irmão tentou me explicar. O tempo é... Um ovo. Que agora está quebrado. Um ovo o tempo. Que está fodido. Está rachado. Sei lá. O quê? O tempo está acabando. A Monarch tem algo a ver com isso. Me leva até o cais para a gente descobrir por quê. O tempo está acabando. Talvez você consiga entrar por aquela janela aberta no segundo andar. É, acho que vai funcionar. Espera aqui. Olha, eu posso ir te contando o que eu sei, mas o negócio vira uma loucura só quando a gente bota tudo junto. E não, todo mundo abre. Ouvi dizer que a Monarch estava lá para roubar aquele projeto da universidade. Para que roubar algo de si mesmo? Eu já vi aquele tal de Paul Serene no campo. Ele parece ter uns 30 anos de idade. E ele voltou ao Monarch em 1909. Quanto a gente tinha os 14? A menos que ele seja prodígido com a parte da mesma direita. Uma loucura só. Finalmente. Bom trabalho. Preciso reverter tudo isso. Vou usar o terminal aqui e tentar descobrir o que a Monarch realmente está fazendo. Você devia dar uma olhada no mapa, Jack. O helicóptero do Sr. Serene está chegando. Ei, Clarissa. É você. Lá vamos nós. Jack, parece que a moça roca do rádio da Monarch não consegue falar com o esquadrão da Guarita. Pega leve na arrogância. Lembra os guardas armados que eu disse que... Sim. Sofia Amaral. Assim diz... A gente diz... Aos ideias, anomalias temporárias desconhecidas começaram a desenvolver uma área de uma área de uma área de uma área de uma área pequena que chamamos de Mar do Cerro. Localizada na zona industrial de Rio de Janeiro. Isso diminui as suas unidades de uma área de um futuro. O que criou as condições perfeitas pelas destas e demais de uma área. Um difícil para o seu ser. O que você tem que ser. O que é o elevador mais diferente? O que é o elevador mais diferente? Ei, vamos lá. Jack, achei os documentos aqui sobre algum tipo de baile particular da Monarch, hoje à noite. Hoje à noite, depois de tudo o que aconteceu. Tem alguma coisa a ver com os planos deles pro futuro? O Serene vai fazer um discurso e a lista de convidados tem desde executivos da Monarch até cientistas fodões e o prefeito de Riverport. Impossível não imaginar, por que vem agora? Não sei, mas... Ok. Peguei aquela maleta que achamos no carro do William Joyce. Espalhei o conteúdo dela no trailer. Quer que eu faça uma inspeção? Não, o Serene quer ser o primeiro. Até lá não encosta em nada. Tá, parece que agora o trailer tem energia. Vamos falar das últimas notícias sobre a terrível tragédia da Universidade de Riverport. Os capangas do Paul pegaram a maleta do carro do Will e espalharam tudo na mesa. O Will disse que precisava pegar algo na maleta pra impedir a ruptura. Não tinha muita coisa, um telefone com os vídeos gravados e uma chave pra piscina de Bradbury. Não são pistas óbvias. Jack, é a Betty. A Monarch filmou sua amiguinha xeretando em uns arquivos confidenciais da empresa. O que não é muito bem aceito por essas bandas. Amy... Ah, valeu por botar tanta fé em mim. Amy, tá tudo certo aí? Que merda! É o único caminho que pode ser normal. Entrada vetada. Ah, aposto que isso é só uma ruim. Ah... Ok. Há o cais. Preciso chegar no cais. Tô quase lá. Preciso ver o Paul. Fogo direto! Tinha alguma coisa errada com o Paul. A síndrome de Cronon. Ele tinha conseguido os poderes bem antes de mim. Mas por quê? Será que eu também tava doente? Ou era a viagem... Cronon moção lambeca chamada de cais! É o grande que veio. E o que foi思u de um, eu então... Não por quê? links. Tinhaאanτι. Eriglineiã... Eriglineiã... Bingo! Sim, Jack, você tem que entender que o Will me forçou a isso. O que foi que aconteceu com você? Não adianta querer lutar. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Muitas pessoas foram levadas da universidade. Meus amigos, o que aconteceu com você? Já devem ter sido soltos. A Mona, talvez seja uma coisa que convenceu todo mundo. Tudo bem. Por que eu? O quê? Bom, eles podiam ter escolhido qualquer pessoa para mentir por eles, para fazer a confissão. Por quê? Talvez o Serenity tenha achado que as pessoas te achariam com cara de confiança. Ei, acho que encontrei um jeito de entrar. Ou talvez ele só quisesse te ver dando dessas duas coisas. O Will tinha usado o prédio para esconder todos os seus itens pessoais. Ok, 17 de maio de 1998. Sentido horário pelo corredor. O que deve enviá-lo cinco minutos para o futuro. Doze mil dólares por um carreto. Meu rato é um idiota. Esse lugar era seu desde 1990. Puta merda, funcionou. Isso, isso é uma prova clara de que... Ok, ok. Olá, Riverport. Teresa Cedmec aqui. E quantos que não sobreviveram ao ataque. Ainda não temos uma mudagem final dos mortos. Mas sabemos que a maioria deles é parte do... Mas estou torcendo para esse lugar nos ajudar a descobrir quem estava. Faço questão de te dar a honra de apertar o botão. Dessa máquina na oficina dele. Ele deve ter escondido ela ali. Fiquem à vontade para me contar. Quando quiserem. Ok. O controle do núcleo. Onde ele fica? Alguém deu uma olhada nesse mapa? Parece que ele marcou onde fica tudo. Ok. Precisamos ver por onde começamos. Ei, Jeff. Talvez seja bom você ver esse computador. Will recebeu uma bolsa de... Como foi que ele conseguiu manter tudo isso em segredo? Foram 17 anos sem ninguém encontrar isso. Achar alguma coisa lá atrás? Não. Nada que eu consiga entender. Eu não tenho uma olhada. Não tenho uma olhada. Não tem uma olhada. Não estou aqui. Até a próxima. Eu sei. Legal, já chega. Caso o Jack saiba, tenho que conversar com ele. O Sr. Joyce poderia ter respondido a essa pergunta. O comportamento e conhecimento do William fizeram dele um perigo. Aquele jovem nervoso vai cooperar mais do que um irmão? Você se lembra do Jack como um amigo próximo, mas isso prejudica o seu raciocínio. Não leve para o lado pessoal.